Mas hoje é dia internacional das mulheres, esses seres maravilhosos que nos dão a vida, nos dão amor e quando os separamos nos tiram até as cuecas, pra homenageá-las, pra homenagear estas fadas das nossas vidas que agregam... Eu gostei do texto, as fadas. Você viveu isso com uma fadinha. Muito, eu vi isso. Quem nunca? Passado. Seu momento vai chegar, tá? É o fadinha do amor. Aguardo. Vai chegar. Fadinha do amor. Tá zincando. Então pra homenagear essas fadinhas que alegram nossas vidas, Igor Guimarães e Dona Marina Silva. Obrigado, Emílio e garotões deste programa. Hoje no Dia Internacional das Mulheres, quero falar da mulher que vem da selva como eu, que foi criança, que foi criança à base de raiz de pau roxo e pipioca, uma mulher franzina que pesa menos que um gato, mas a guerreira feito curupira, a mulher que trepou na carreta furacão e daqui ninguém me tira. Ela tava na carreira sem a carreira sem a carreira sem a carreira. Eu fui na ponta bem escorada, graças a Deus. O Acre existe e não é a terra do nunca. Respeitem a minha história e agora preciso tomar soro porque já falei demais. Viva a mulher brasileira. Uma salva de palmas, gente. Boa, Marina. Boa, Marina. Que alegria. Obrigadinho. Marina Silva, exemplo de mulher forte e guerreira. Aliás, mulher guerreira. Ai, eu adoro essa velhinha. Parece que o Esmigo pegou cachumba. Oi, Emílio, tudo bom? Como que tá nessa mongonga aqui? Tudo bacana, tudo certo. A querida de desejar o Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do Brasil, do mundo inteiro. Menos o Pabllo Vittar, que você não me engana não, viu, meu? Ai, Saminho, que alegria. Oi, Emílio, eu gosto tanto de mulher que eu nasci gay. Sabia? É mesmo, Emílio. Sabe por quê? Pra não usar, pra não gastar as mulheres. Tem que ficar preservada. É uma alegria só. Ai, a mulher tem o tom divino de dar à luz. E o homem não dá nem o botão. Ai, a mulher amamenta o filho. Isso é uma coisa linda de Deus. O homem toma a bavária quente. Olha que porcaria. Mulher resiste à dor do parto. O homem não aguenta uma dedada no toba, né, fuzil? Ai, gente, mulher é tão bom que o Sami tem quatro. Feliz Dia das Mulheres. Vocês são incríveis. Vivas Mulheres! Que é a vida. Quatro contas de luz. Que é a interpretação, cara. Que é a vida.